Deixa eu ver aqui o nosso... Esse aqui é o nosso DJ Esse é o nosso guitarrista Nossa, ele é todo dia, ele é filho, ele é tudo Olá meninas, aquela cara bem bonitinha A floresta põe fora Resistentável vira moda Isso é tão fácil de dizer Mas é difícil de fazer Pensar com seriedade E pensar em reciclagem A praticar é necessário Consciência e habilidade Mesmo assim podemos praticar Beber os gestos com frequência Podemos reduzir Utilizar e reciclar É tudo uma questão de acostumar É boche de se mudar Dá vontade de não só falar Vamos todos decimar Vamos a tirar nossa palavra Pra praticar é necessário Consciência e habilidade Consciência Praticando com frequência Claro que podemos É tudo uma questão de acostumar É uma chance de se mudar Temos chance Vamos agir Vamos agir Vamos agir Reciclagem Vamos agir Vamos tomaruras recicláveis. Temos chance de se mudar. Temos chance! Vamos agir não só falar. Vamos agir! Vamos tomar Lakes recicláveis. Recicláveis! Temos chance de se mudar.